Power Rankings! Ai meu Deus do céu. Você gosta tanto do inglês, o Ricardinho? Power Rankings! Aqui na tela do Diplaca pra gente finalizar o programa de hoje. Vai! Vai vir negócio de quarta força então aí? É. Ixi. É. Ave Maria. É hora de vocês se comprometerem! Quinta força! Quinta força! É que... Tá certo, são cinco times da Série A. Eu acho que o Red Bull Bragantino vai ficar abaixo dos quatro, eu acho. Eu tô contigo. Eu acho, eu acho. Terminou muito mal a temporada passada. Então assim ó, o Bragantino tá em quinto. Tá em quinto. Vamos começar pelo primeiro agora. Quem é que fica em primeiro? Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso. Fim de pato. Palmeirudo. Palmeirudo. Palmeirudo primeiro no Power Rankings. Lembrando que o Power Rankings, ele é um... Ele é um formato que ele é mutável, né? A gente pode fazer o programa daqui a algumas semanas e o Palmeiras não está mais em primeiro no Power Rankings. Acho difícil, mas pode. Pode ser. Fizemos isso durante a Copa do Mundo no Prorrogação e quebraram a cara. Ele é uma escada, né? É. É, a gente fez o famoso favoritômetro. E esse idiota aqui, o único que falava que não era Brasil e apanhava. Vai. Então tá lá ó, Palmeiras em primeiro, Bragantino em quinto. Não! Isso pra eles dois, pra mim não. Já perdeu, Ricardinho. Posso perder, mas o meu voto eu vou dar. Pode seguir. Dá o seu voto. Quando chegar no quarto eu falo. Pode ir. Pode ir. Não, a gente falou quem é o quinto e quem é o primeiro. Eu já entendi a estratégia. Eu já entendi também qual é essa estratégia, mas é hora de você votar no quinto. É muito marqueteiro. No quinto? No quinto, Santos Futebol Clube. Abaixo do Bragantino. Abaixo do Bragantino. Claro, acho. O Bragantino tem um time melhor, mais caro e mais estruturado que o Santos. Tá em enorme mudança pra essa temporada. O Santos, aliás, há grande chance deles se enfrentarem numa quarta de final, porque eles estão no mesmo grupo. Se passarem, vão se enfrentar. Vão se enfrentar. E provavelmente o jogo será em Bragança Paulista. Então tá, mas aí ficou o Bragantino aqui na votação geral, já que Giovanna e Jorge Igor concordaram assim. Vou guardar bem isso pra cobrar os dois, vou guardar. Em quarto? Principalmente o senhor. O que você falou do jogo em Bragança Paulista? Santos e Bragantino devem jogar as quartas de final em Bragança. Mas por que em Bragança? Porque o Bragantino vai fazer a campanha melhor que o Santos. Mas quem te garante isso? Eu tô falando isso, porque eu acho que vai acontecer isso. Que o Santos vai chegar com uma quinta força. Vai ter que decidir em Bragança. Entendi. Tá. Eles vão pegar os mesmos adversários e aí nós vamos ver quem é melhor. Eu acho que o Santos reforça o meio campo agora com a chegada do Dodd, com o Rodrigo Fernandes. Eu acho que o trio Soteu do Ângelo Marcos Leonardo é um bom trio de ataque. Tomara que Deus. O Red Bull Bragantino não tem um trio de ataque como o do Santos. Tem o Arthur que é ótimo. Que é bom jogador, mas eu acho que o Santos tá à frente. O Elinho que é bom também. Com todos os problemas com o elenco culto que o Santos tem, viu? Mas tá à frente. Quarta posição. O que vocês colocariam nesse momento? Eu coloco o Red Bull. Eles colocaram o Santos. Eu coloco o Santos. Santos também. Santos também? Santos também. Então só essa divergência do Ricardinho trocando o Santos com o Red Bull. O Santos não tem banco, né? Acho que é o grande problema do Santos há muito tempo. O Santos sempre vai pra temporada com o elenco na conta. O Bragantino já gastou muito dinheiro na temporada passada. Trouxe um técnico português agora. Isso não é garantia de nada, né? Porque é aquele lá que comandou o Santos também. O ex-treinador? Técnico português? Pega o Sapinto, pô. Pega o Sapinto. Excelente treinador português. É Caixinha? É Caixinha agora? Fantástico. Pedro Caixinha? Pedro Caixinha. Claro que não. O que é isso, cara? Meu Deus do céu. O Sapinto... Deixa eu ficar quieto. Mas o Josualdo acho que era pior, né? O terceiro aí no Power Rank. Terceiro ou quarto? Terceiro. O quarto já foi votado. Ah, você já foi voto vencido. Você já foi voto vencido. Pra mim aí é o São Paulo. Cara, eu acho que o São Paulo tá com muitos problemas. Principalmente a questão de vestiário. Ficou bem evidenciada aquela briga do Rogério com o Patrick. É preocupante. É que o Patrick saiu, né? Não, sim. Mas aí você nota que já tem... Já tinha um problema inteiro, né? A gente já sabia que o vestiário tava... Parte do vestiário tava meio, né? Rachado. Rachado com relação com o Rogério Senna. E aí pra mim ficou evidenciado com a briga pública com o Patrick. O Corinthians tem um elenco e jogadores melhores que o São Paulo. É, eu acho que o que pega é isso aí. A qualidade técnica dos elencos. Porque o Corinthians tá indo pra uma aposta como técnico, que é o Fernando Lázaro. E o São Paulo vai ter o Rogério Senna começando mais uma temporada. Continuidade de trabalho. Reforço que ele pediu. Jogou duas finais na temporada passada. Várias contratações que ele pediu. E limpezas, no bom sentido, né? No elenco, que precisavam ser feitas. As duas finais que o São Paulo jogou juntando as duas da Copa do Brasil. Vice-campeão. Porque o Corinthians foi vice-campeão na Copa do Brasil. Então, o Corinthians deixou... De peso, eu digo. O Corinthians deixou, no segundo tempo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, uma impressão muito melhor do que o São Paulo deixou nas duas finais, né? É isso. O São Paulo é atropelado no segundo jogo do Paulista. Eu digo até a questão de peso, de peso. Ah, mas em que sentido? O peso da competição? Ah, porque a Sul-Americana é o título internacional, mas ela não é o primeiro escalão, né? Acho que ainda é a Copa do Brasil. Acho, acho. Você encontra mais dificuldade na Copa do Brasil. Eu acho, do que na Sul-Americana. Eu acho que não tira nem nada do brilho do São Paulo de ter chegado até a final. Claro. Mas... Só faltou jogar a final. É, eu acho que é isso que desempata, assim. Porque eu acho que a continuidade de trabalho é importante. É o fator que o São Paulo tem, o Corinthians não tem. O Corinthians tem um cenário de incerteza na beira do campo ali, apesar de eu achar que o Lázaro tem condições. Muito bom. Sem dúvida, é muito bom. Dirigiu o Corinthians em boa parte do Paulista no ano passado, antes de chegar ao VPP. Mas time por time, o Corinthians tem mais qualidade técnica que o São Paulo. Por isso que eu acho que fica em segundo também. Não, fora que tem a questão dos caras decisivos, na hora do vamos ver ali, eles somem. É. São Paulo, né? São Paulo, é. É, você teve Luciano e Caleri na final da Sul-Americana com atuações muito apagadas. Do outro lado você tem no Corinthians um Renato Augusto que numa decisão joga. É o cara que cresce. Ele jogou meio meia boca contra o Flamengo, jogou muito, cara. Mas eu acho que pode encaixar o São Paulo, acho que pode encaixar. Gil, Roger Guedes, Yuri Alberto, Fábio Santos. Temporada muito boa, fez Fábio Santos. Muito boa. Cássio! Porque há dois anos atrás eu tava com um problema em casa, com a minha TV. Eu levei ela pra consertar durante a pandemia. Porque quando a bola chegava no gol do Corinthians, ela ficava em câmera lenta o goleiro. A bola no tempo normal e o Cássio em câmera lenta assim, ó. Aí eu levei pra arrumar, ano passado voltou ao normal. Bola rápida e o Cássio rápido. Entendi.